Sabe uma parada que eu pago pra você? Por que que você não... Quando você começou a crescer, por que que você não veio pra São Paulo, assim? Porque a maioria dos youtubers, a barada era São Paulo, São Paulo, São Paulo. Você foi um cara que falou, não, mano, o bagulho é no Nordeste. Então, justamente por isso mesmo. Porque eu acho que... Que a galera lá é louca por cultura, pô. É doida por coisa, assim, sabe? E eu, querendo ou não, eu sou um pouquinho de cultura porque o que eu trazia naqueles primeiros... Naqueles primeiros vídeos era a nossa cultura. Era o que a gente vivia, tá ligado? E... E a gente é um grande apreciador, pô. A gente é muito apreciador. E como eu falei, eu vou vir pra cá, pra São Paulo, onde tem tanta coisa que a galera se perde no meio da cultura que tem, tá ligado? Verdade. É tanta coisa que também... E também eu sou um cara que eu sou muito centrado no plano e eu sei, assim, de algumas coisas que vão me tirar do plano. Tá ligado? Eu pensava assim, eu nunca fui pra festa. Vou chegar em São Paulo, é cheio de festa. Os caras vão querer me levar pra festa, eu vou... Vou desvirtuar. Não é nem isso, eu vou... Eu sei lá, eu vou gostar, tá ligado? Porque eu sei que é bom. É bom pra galera. Porque se não fosse bom, não tava lotado tudo, todo o tempo. Se não fosse bom, a galera não fazia na pandemia um clandestino. Sim, sim. Tá ligado? A galera prefere a morte... Do que ficar em casa. Tchá, 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 tchá... Copinha... Pô, tá ligado? É, mano. Verdade, mano. Forando pra pessoa assim, é mesmo, né? Então, tipo assim, lá, eu sentia que a galera também tava esperando essa mesma... Tá ligado? Então eu preferia ficar por lá, porque aí eu fazia show em... Meus primeiros shows em Mossoró, fiz também em Crato, Juazeiro, sabe? Sabe essas cidades lá do Ceará, Picos, sabe? No Piauí. Cidades assim que, poxa, são cidades relativamente grandinhas pro lugar onde vai e tipo... Mas não fica aí no show direto. Eu tenho quatro amigos toda hora lá, tá ligado? Normalmente a pessoa vai pro Piauí, ela vai pra Teresina. É, então, vai lá em Teresina, tá ligado? Então, tipo assim, eu ficava nessa. Eu ficava, não, eu acho que tem que ter um show ali em Correntes, que é uma cidade perto da minha cidade, sabe? Nunca vi nada por lá, eu vou fazer lá. Aí eu ia e dava muita gente, então eu falava, por que eu vou pra São Paulo penar pra botar 500 pessoas num teatro onde eu vou correr com o porra? Nossa. Tá doido, mano, olha os caras que tem, os gigantes, mano. Tá ligado? E eu já me espelhava nos caras. O cara vai vir pra cá, todo final de semana tem um Diogo Portugal, tem um Tiago Ventura, tem um Afonso Padilho, tem um... Tá entendendo? Então, tipo... Porchar o gente. É, porchar a galera. E exatamente, toda essa galera que já tem o respawn, o Vilela, galera que tem o respawnzão já grande no stand-up. Falei, mano, vou fazer por lá mesmo. E aí eu também achava muito essa contramão, tá ligado? Toda vez que você tem que vir pra São Paulo e aí tem que voltar pra lá. Porque eu ainda tava muito... Meus trabalhos eram muito enraizados lá, né? Com a minha galera, meus amigos e tudo mais. Você não só vaza de uma vez, assim. Você tem que se planejar direitinho. Mas eu preferia ficar por aqui por um tempo, já sabendo que um dia... Ficar por lá por um tempo, já sabendo que um dia eu ia ter que vir pra São Paulo. Inevitavelmente. Inevitavelmente, mas que enquanto eu pudesse, eu ia ficar por lá. Foi um papo que a gente teve com o Matuê, lá no Pode Pá de Verão, falando assim... Porque normalmente a galera fala, não, tem que vir pra São Paulo, porque é aqui onde tudo gira. E é a metrópole que faz o Brasil girar. E não sei o que, o Nordeste não tá com nada. Só que, mano, os caras tá com a cabeça onde, tá ligado? Tipo, mano, viado, olha o tamanho da Bahia, mano. Cê é louco. Tá ligado? Aí os caras ficam, tipo... O Sergipe, que é o Piquel, acho que o menor estado... Eu já fui em cidades da Bahia que eu peguei, tipo, nove horas de vampo. Pra chegar nessa cidade, tem noção? Tipo assim... Caralho. E fui lá fazer show lá mesmo. Não tava indo ali pra Salvador. E aí, ah, vamos ali. Não, fui lá, lá na cidade mesmo. Pra fazer show pra galera, assim, que... Nunca tinha ido nem num show do Comediante, mano. Não sabia nem como funcionava. É, se eu chegasse... Quem nunca foi de stand-up, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Caralho, você levou a galera pro bagulho. Então, tipo assim, depois cria-se a cultura de ir aos shows, tá ligado? Então, depois dali... Agora os menininhos da cidade vão poder fazer o showzinho no bar, porque não é cor de maluco. Tá entendendo? Não é cor de doido. Não. Não, você não viu aí, rapaz, o meu amigo, tá entendendo? Mas quando você ia pra uma cidade dessa, não o caso do povo, mas tipo assim, quem nunca foi, deve ser diferente o comportamento. Porque às vezes uns fãs muito malucos ficavam gritando, você não tinha que ficar dando aviso a gente. Calma aí. Faz parte do show, vocês ficarem calados e eu falando. Tinha uns bagulho desses assim? Mas assim, eu gosto de gente, tá ligado? Pra bagunça. Então, eu não... Dificilmente eu me incomodo, assim, com alguma coisa. Acontecia muita coisa, assim. Teve uma vez que não deu pra todo mundo entrar no lugar do show e era um ginásio. E aí em cima era aquele zinco, né? Aquele... Os caras ficavam lá de fora jogando pedra em cima do zinco. No meio do show. Pois é, galera. Aí o Neymar... Do nada. Gente, o pessoal é de fora. Vamos calmar os ânimos. Já, já, todo mundo. Meu amigo. Você tem que fazer a segunda sessão? Não, não. Não foi nem isso, não. Mas era tipo gente que não conseguiu comprar mesmo, entendeu? Não deu. Lotou e não tinha como fazer a sessão. Não tinha uma revoltada do interior. Tacando pedra em cima do negócio.